Era uma cerquinha que tem lá em volta da árvore, levaram a cerquinha embora, levaram até uma propaganda que ela tinha. Quer ver a imagem? Ó, rapaziada, passar na rua comprando, ok. Porque tem muita gente que tem coisa guardada aí, que quer vender, quer se desfazer, e pra eles é o material que eles precisam comprar. Agora, fazer o que vocês fizeram lá na rua Oswaldo Cruz, aí, aí não pode, hein? Parecia mais um dia comum para esses catadores de materiais recicláveis, mas não foi. Os três homens que recolhem principalmente metais numa caminhonete decidiram trocar o trabalho pelo crime. Na rua Oswaldo Cruz, na Zona 7, em Maringá, eles descem do veículo e arrancam as grades de um jardim de uma lanchonete. O rapaz de blusa tira a de um lado com facilidade e joga em cima da caminhonete. Depois ele dá a volta, chuta a outra grade e também arranca. Enquanto isso, outra câmera de segurança flagra o outro jovem cortando a placa de anúncio do estabelecimento e levando pra Pampa Prata. Toda a ação dos criminosos dura menos de um minuto. A dona da lanchonete só descobriu o furto no outro dia, quando chegou aqui no local e não viu a placa que estava encostadinha nessa árvore. Ela fez um boletim de ocorrência e a polícia está investigando o caso. Foi um descaso, né? A gente ficou meio preocupado que a gente achou que tivesse entrado dentro do estabelecimento, né? Aí até então a gente foi abrir os portões pra entrar, que nós não tinha nem entrado ainda, né? Abrimos os portões pra entrar e fomos puxar nas câmeras, né? Aí quando abrimos a câmara, nos deparamos com um catador de ferro velho arrancando as coisas do meu estabelecimento. Foi uma surpresa, né? Porque é uma coisa insubstituível assim, não insubstituível, insignificante. Dois pedacinhos de ferro pra ele arrancar e jogar em cima do carro. Certo. E qual foi a tua reação quando você viu as imagens? A gente fica nervosa, né? Que a gente fala assim, gente, se as pessoas têm coragem de fazer isso, têm coragem de fazer algo pior, né? É o que a gente pensa, né? Foi o que eu e meu esposo pensamos. Quanto foi o prejuízo? Ai, nada, nada nessa brincadeira aí. Só o meu outdoor lá que eles levaram foi uns 500 reais, mais as grades. Pedreiro, pra arrumar tudo, vai uns 800 reais pra arrumar essa brincadeira deles. Alô pra rapaziada da caminhonetinha. E aí, moçada? Ó, isso aí não pode, hein? Trabalhar com honestidade. A gente sabe que as pessoas que pegam reciclável... Tem muitas pessoas que nem vendem, né? Que doam reciclável, doam material pra eles. Mas não pode fazer isso que vocês perdem a credibilidade, né? A gente vê que é uma caminhonetinha, uma caminhonetinha diferente. Tem bastante coisa ali em cima. Olha lá, o motorista para, o cara vai lá e mete o pé na cerca, levanta... Olha lá, arrancou, tá vendo? Ó, a cerquinha que fica em volta da árvore ali, ó. Já jogou lá em cima, tá vendo? Ó, jogou em cima da caminhonete. Enquanto isso, o outro tá lá na esquina cuidando, tá vendo? Ó, e o motorista tá aqui dentro da caminhonetinha. Aí ele vem pra tirar a grande, ele não conseguiu. Aí ele vem na parte de cá, ó, olha lá. Tá fixo ali, ó. Ele meteu o pé, ó, tá vendo? Quebrou, ó lá, metendo o pé, tá vendo? Pra entortar, pra arrancar. Aí arrancou. E o outro vem com o outdoorzinho lá, a propaganda da mulher, e vai embora. Ó, rapaziada. Aí não, né? Trabalhar honestamente, sim, ok. Mas não pode fazer isso aí, ó. A mulher puxou nas câmeras e tá aí. Então, dá um alô pra turma aí. Qualquer coisa vocês devolvem lá o que vocês pegarem da mulher. Vocês sabem onde é? A rua Oswaldo Cruz, é a lanchonete da esquina lá, entendeu? Então, não faz isso não. É feio. É feio e é crime.